Nala? Hã? É você? Quem é você? Sou eu, Simba Simba? Simba! Uou! Mas como você? Mas como você? Como? Uou! Onde você veio? Poxa, que legal ver você! É legal ver você! Ei, o que tá acontecendo aqui? O que faz aqui? Por que pergunta o que eu faço aqui? O que você faz aqui? Ei, o que tá acontecendo aqui? Timão, essa é a Nala. Ela é minha melhor amiga. Amiga? É, o Pumba. Vem aqui! Hã? Nala, esse é o Pumba. Pumba Nala. É um prazer que me conheça! O prazer é todo meu. Prazer? Espera, espera, espera aí. Dá um tempo. Deixa eu esclarecer. Você conhece ela. Ela te conhece. Mas ela quer comer ele. E todo mundo concorda com isso? É... E todo mundo concorda com isso? Tchau, tchau.